Dia 12 de outubro, esse é um dia muito especial para nós da MetLife, porque é o dia que a gente comemora o dia de vocês, o dia dos corretores. Como vocês sabem, vocês são o principal canal da MetLife e esse dia para nós é muito importante para pontuar aqui o quão importante o trabalho de vocês é no nosso ponto de vista da MetLife. Nós estamos cada vez mais construindo um relacionamento mais forte com vocês, vocês têm acompanhado as diversas campanhas que a gente tem lançado, os diversos produtos e queremos estar sempre junto de você, ainda mais no dia 12 de outubro. Transcrição e Legendas Pedro Negri